A Helena... Olha... Cheguei como advogada hoje aqui. É, a gente... Pensando assim, culpa, culpa ela não tem. Culpa ela teria se além de dar o tapa na Luciana e mandá-la de ônibus, ela falasse assim, agora eu vou sabotar esse ônibus, e esse ônibus vai cair e todo mundo vai morrer. Aí sim. Aí tudo bem. Mas não. Ela deu o tapa, foi, e daí é fatalidade, né? O destino a gente não discute. E é fatalidade, e a gente não pode controlar. Agora, o que a Helena tem, acho que a Helena tem uma... Ela se sente culpada de ter entrado no jogo da Luciana, de não ter sido madura. Me sentiria absolutamente culpada no lugar da Helena, acho que eu agiria da mesmíssima maneira que ela agiu. Quer dizer, é uma força ela, de falar, ok, aconteceu isso, agora eu tenho meu filho e esse aqui eu não vou tirar. Aí ela vira um jogo... E esse aqui pode Jesus Cristo descer aqui e falar, minha filha tira, falar, pô, Jesus, deixa esse aqui, porque é o que vai me dar força pra viver. Essa é Thaís Araújo, essa fera!